Tem 12 processos, 48.554.10.2011, um pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas em face da resolução homologatória 1316 de 2012, que estabeleceu o valor das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia, componentes do sistema interligado nacional e de outras providências. Diretor-Latona do André Teptoni. Em 2 de julho de 2002, a NEL publicou a resolução homologatória 1316, estabelecendo o valor da TUSTE referente às instalações, componentes do sistema interligado nacional e de outras providências. Em 12 de julho, Furnas interpôs recurso administrativo contra a resolução homologatória 1316. Preliminarmente, Furnas solicitou a disponibilização da memória de cálculo da parcela de ajustes sobre a alegação de que não teria sido possível reproduzir o valor apresentado na nota técnica da SRT de número 99-2012. Quanto ao mérito, Furnas solicitou que a NEL revisasse o cálculo da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional, bem como o valor da RAP associada, em razão de uma diferença no valor de R$ 11.408,00 recorrente do número de casas decimais de GPM utilizado para a correção. Requereu ainda o reconhecimento da receita relativa ao modo de conexão de 500 KV do autotransformador de 1.650 MVA, a partir da data de entrada em operação comercial e, por consequente, a revisão da tarifa de transporte e a RAP total associada à Itaipu. Por meio da nota técnica 199, de 22 de novembro de 2012, a SRT recomendou o provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto por Furnas e ao relatório. Procuradoria. Aqui o tema não tem questões jurídicas significativas, então a análise da Procuradoria fica prejudicada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso por tempestivo. A resolução homologatória 1.316 fixou em R$ 4.327,37 por MHz o valor da tarifa mensal de transporte de energia elétrica proveniente da Itaipu Binacional, com vigência a partir de 1º de julho de 2012. De acordo com essa resolução, os encargos decorrentes da aplicação da tarifa de transporte deverão ser pagos por Furnas, pelo uso das instalações de conexão dedicadas à Itaipu Binacional. A nota técnica da SRT assinalou que a tarifa de transporte de Itaipu é relativa às instalações dedicadas àquela central geradora e não integrantes da rede básica, calculada com base na razão direta do encargo de conexão devido a Furnas para o ciclo 2012-2013 no valor de R$ 579.926.143,00, acrescentando da parcela de ajuste do ciclo anterior no montante de R$ 8.682.131,00, referente ao encargo de transporte da OHA Itaipu no período de 1º de junho de 2011 a 31 de maio de 2012. Quanto à parcela de ajuste, a SRT reviu os cálculos e identificou que os valores mensais computados não foram atualizados por meio do IGPM, quando deveriam ter sido, para sua referência de junho de 2012. Logo, segundo a SRT, o valor que deveria ter sido considerado para o cálculo da tarifa de transporte A diferença entre o valor correto e aquele considerado na tarifa de transporte Itaipu estabelecido na resolução no importe de R$ 219.000,00, deverá ser considerado no cálculo da tarifa de transporte Itaipu que entrará em vigor a partir de 1º de julho de 2013. Em relação ao encargo de conexão associado às demais instalações de transmissão de caráter exclusivo a SRT apurou a diferença no valor de R$ 11.408,00, que será considerado no cálculo da tarifa de transporte Itaipu a partir de 1º de julho de 2013 também. Quanto ao pleito de reconhecimento da receita relativa ao modo de conexão de 500KV do autotransformador observa-se que esse questionamento foi objeto do recurso interposto por Furnas em face da publicação da resolução 1313 de 2012. A nota técnica 166 da SRT, que fundamentou a análise do citado recurso assinalou que as receitas solicitadas por Furnas foram autorizadas pela Resolução Autorizativa 2069-2009 como resultado da execução de suas respectivas obras de implantação. Todavia, até 10 de maio de 2012, Furnas não havia informado a conclusão dessas obras por meio do Sistema de Gestão de Transmissão, o SIGET. Por consequente, na 34ª Reunião Pública Ordinária, ocorrida em 13 de novembro de 2012, a diretoria colegiada da ANEL deliberou a favor das alterações propostas na nota técnica 166, não considerando a conclusão da execução dessas obras. Desse modo, acompanho a recomendação da SRT no sentido de não reconhecer a receita relativa ao citado modo de conexão. Passa a leitura do dispositivo de voto. Fundo, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500-0054-10-2011-01, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto por Furnas, em face da Resolução Homologatória 1316, para no mérito dar-lhe parcial o provimento, reconhecendo então duas parcelas, o ajuste do IGPM e aquela outra diferença de R$ 11.000, que totaliza um valor de R$ 271.374,51. No caldo, a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu, que vai vigorar a partir de 1º de junho de 2013, esse valor deve ser acrescentado nessa tarifa. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Centrobras Elétricas, em face da Resolução 1317, de 2012, para no mérito dar-lhe parcial o provimento, reconhecendo o valor de R$ 231.374,51, no cálculo da tarifa de transporte de energia proveniente de Itaipu, a partir de 1º de julho de 2013. Tem três processos. R$ 8.500, 5.299.